Viu? É aqui mesmo que tem vaga de garçom. Olha, o ambiente aqui é chique, não é não? Restaurante Bela Vista, olha, é top. Ei, aqui dá para nós tirar uma grana boa todo mês, ainda não? Porque aqui deve vir muita gente, muita gente. Isso que tu não faz besteira, fala direitinho, fala que nem gente. Eu sei atender o povo, rapaz, eu sei atender. Aqui lá deve ser o dono. Vamos falar com ele, bora. Essa vaga já é nossa. Eu sei, rapaz. Entenderam, né? Eu quero um bom atendimento. Porque o cliente aqui é em primeiro lugar. Entenderam sim. Pode deixar, senhor. Não, sem o cliente não tem dinheiro. Não, tem que ter dinheiro. Não, tem que ter dinheiro. Cliente, em primeiro lugar. Em primeiro lugar a gente vai atender super, dez mil vezes melhor. Pode trocar. De troca. Vamos só trocar aí, Ronaldo. É onde é o banheiro. O banheiro é ali. É ali, né? Nós vai e volta aqui, ó. Olha a postura macônica. Calma, rapaz. Não chegou ninguém para nós atender ainda não. Eu não ganhei 10 vezes, Marvone. Deu um sonho danado. Vamos para frente. O dono está olhando para nós. 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 Ele está olhando, Marvone. Ele está olhando, Marvone. Meu Deus do céu. Não há mais. Rapaz, sabe de uma coisa? Eu estou vendo aqueles dois ali, bem sentados. Quase dormindo. Bem despreocupados. Primeiro dia de serviço. Antes que chegue algum cliente. Eu vou lá fazer um teste com ele. Patrão, patrão. Patrão, patrão. Patrão, patrão. Patrão, patrão. Patrão, patrão. E aí, doutor. Oi, patrão. Calma, guarda. Não chegou ninguém ainda não. Não chegou ninguém não. Estou bem tranquilo. É. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Não chegou ninguém. Vão me atender. Faz de conta que eu sou o cliente. Atendeu o senhor, né? É. E você é o primeiro. Acho que é. É. Não, e você? Eu vou sentar ali. Vocês vão me atender. Eu quero ver como é que vocês vão se sair nesse trabalho. Pronto, tá bom. Eu vou me sentar ali, viu? Pronto, tá bom. Eu vou lá agora. E por que ele não chamou tu, viu? Vai fazer teu nome, Marco. E por que ele não chamou tu? Vou eu. Vou para o pai do seu. Tá bom, tá bom. Eu vou. Tá bom, tá bom. O senhor vai querer o quê? Já tem aqui o papel. Já tem aqui os molhos. Está tudo aqui. O senhor vai querer um bordo, um buchado. O que o senhor vai querer? Eu vou escolher um. Mas pera aí. Chama o outro também. Chama o outro para vir me atender. Vem aí, viu? Atende ele aí, viu? Vai, viu? Não me perguntar nada. Ah! Tu vai querer o quê? É, o quê? Já tem ovo cozido já lá. É, tem. Ovo? Sim. E como é que tu me atende, velho? Hã? O que é o cardápio? O que é o cardápio? O que é o cardápio? Mas tem que ter cardápio. Tem que ter cardápio. Deve ser aquela zinca que eu peguei naquela água que eu fiz. É, é. É o quê? É o quê mesmo? É uma zinca que deu. Mas já tem tudo aqui já. O senhor já começa com o molho. Olha o molho aqui. Quer um ovo cozido? Eu vou comer ovo cozido com vinagre. Não, rapaz, tem pimenta também. Já tem. Tem tudo, tem tudo já. Aqui o cliente tem que ser bem atendido. Tem ovo cozido. Tem tudo. O senhor quer o quê? O suco? O poche? Água? Pouche refrigerante. Geladinha. Oi. Vocês sabem onde dá banheiro, não sabe? Nós sabemos. Tem uma ali. É aqui, ali, né? Vocês vão fazer o seguinte. Pode ir lá. Tira o uniforme, viu? Sim. Mas os clientes vão chegar. Eles vão chegar. Mas não vai ser atendido pra vocês, não. Aí vocês botam o uniforme lá e podem ir embora. Oxente. Mas não fez alguma coisa de errado, velho? Tudo. A culpa é tudo, meu. Pode tomar a culpa. É que me acende com vocês. É que eu peguei na culpa. Não é culpa minha não, rapaz! 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 É culpa minha não, rapaz! Putucando o pé, cheio de chulé! Meu Deus do céu! Dá vontade. Dá vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.